Se você infelizmente sofre muito com excesso de peso, já tentou diversas maneiras emagrecer e não conseguiu e aí viu agora o Subtran 2 e quer saber se de fato ele vai estar te auxiliando a estar emagrecendo Então, o Subtran 2 é muito mais do que um emagrecedor Ele também vai estar te ajudando a devolver a sua saúde Então se você tem dúvida se ele funciona ou não, fica comigo até o final desse vídeo Pessoal, de antemão eu já quero te falar que o Subtran 2 só é vendido no site do fabricante E eu te falo isso porque é bastante triste, mas todos os dias tem muita gente que perde dinheiro ao tentar comprar ele em sites aleatórios E o único site é o site oficial, onde você consegue ter acesso ao original Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Então pessoal, o Subtran 2 é um suplemento em cápsula que veio para estar ajudando vários homens e mulheres Que sofrem diariamente ali com excesso de peso E com tudo que vem com excesso de peso, que são celulites, estrias, fadiga, colesterol alto Ali ele também vai estar te ajudando nos triglicerídeos Então se você tem problemas também com os seus triglicerídeos Ele vai estar te ajudando a regular tudo isso Os níveis de açúcar no seu sangue, ou seja, a glicemia Vai estar diminuindo as suas estrias, a celulite Vai estar controlando o seu colesterol Vai devolver mais energia corporal para o seu corpo Muitas pessoas se sentem por estar acima do peso com bastante fadiga Então assim, não é só estar acima do peso e descontente com o corpo São outras doenças que infelizmente várias pessoas vão ali arrecadando ao longo do tempo E se você já tentou de diversas maneiras emagrecer e não conseguiu Sejam com receitas, tá? Receitas caseiras Aquelas receitas malucas que eu vejo muita gente ainda cair aqui em vídeos do YouTube Ou seja, com o uso de outros suplementos Porque infelizmente, né? Cada organismo reage de uma maneira diferente Então tem sim suplementos que funcionam para uma pessoa, mas não funcionam para a outra Então se isso já aconteceu com você também Você se sente frustrado ou frustrada Então chegou o momento certo de você começar um tratamento novo com o Subitran 2 Porque de fato ele super funciona, tá? Ele vai agindo o seu organismo Acelerando o seu metabolismo Fazendo assim com que ocorra ali toda a queima de caloria do seu excesso de gordura, tá? Então se você também infelizmente tem muito aquela gordura localizada na barriga Que é a famosa pochete E já tentou de diversas maneiras também eliminar Saiba que o Subitran 2, ele é muito bom para isso também E tudo isso, pessoal, você vai estar fazendo um tratamento do conforto da sua casa Sem colocar a sua saúde em risco E diariamente e de uma forma bastante acessível Porque muitas pessoas, né? Por conta do trabalho do dia a dia Não tem tempo para malhar Ou não se sente bem em academia Então se você não gosta de malhar ou não tem tempo Sabe que é super possível emagrecer somente tomando um suplemento Mas tem que ser um suplemento como o Subitran 2 Que é aprovado pela Anvisa Pelo Ministério da Saúde também Que é 100% natural Que não vai colocar a sua saúde em risco E que de fato vai estar funcionando ao longo dos dias Também não quero aqui enganar vocês Falando assim Ah, com uma semana vocês já vão perder 30kg Gente, não é assim A maioria das pessoas querem perder de 10 a 15kg Mas vocês têm que dar tempo ao tempo Ou seja, logo na primeira semana ele vai agir Diminuindo muito a sua vontade de comer Ou seja, reduzindo bastante o seu apetite Com o passar das semanas, de fato, você vai começar a emagrecer Porque vai ter dado tempo para o seu organismo absorver ali Todos os nutrientes necessários E você, de fato, vai começar a reduzir ali as suas medidas Então não acredite em promessas milagrosas Que não existe suplemento nenhum milagroso Mas existe suplemento auxiliadores Assim que de fato funciona Como o Subtran 2 está fazendo o maior sucesso E ele também, pessoal, acaba muito com aquele efeito sanfona De engorda e emagrece Então, se infelizmente você está bastante descontente com o seu corpo, tá? E quer de fato estar melhorando a sua saúde Reduzindo o colesterol também Então comece agora um tratamento com o Subtran 2 Porque de fato ele é muito bom E ele super funciona E se mesmo assim, tá? Com tudo que eu falei Você ainda tem medo Saiba que tem a garantia estendida Onde você pode comprar, testar o produto E se você não gostar ou achar que não funcionou para você Mesmo assim você pode ainda, tá? Receber o seu dinheiro de volta É só entrar em contato com o fabricante E devolver o produto Que ele devolve o seu dinheiro Sem fazer nenhum tipo de questionamento, tá bom? Então, pessoal, eu espero verdadeiramente te ajudado, tá? Se você já comprou o Subtran 2 Comenta aqui abaixo que eu quero saber também E se você tem alguma dúvida, tá? É só comentar aqui abaixo também Um beijo e até mais!